Eu fico até nervosa, esses dias eu já tinha até chorado. Eu chorei muito esses dias porque eu fico pensando que eu tenho aquele filho, ele vai fazer dois anos que ele faleceu, e ele era muito católico. Eu chorando, lembrando, se ele souber, ah, meu Deus, que o Papa vinha aqui, se ele fosse vivo, como ele ia gostar. Não posso dizer que ele vai entrar aqui porque tem mais casa, né? Mas se ele entrar aqui, a gente fica muito satisfeito com isso, né? É um prazer que eu vou ter. Foi quando eu cheguei do hospital que me deram a notícia que eu tinha ficado entre as sete famílias. Só de ter a possibilidade pra mim já foi uma benção. O simples fato dele vir aqui onde eu moro é como se viesse na minha casa. você vir aqui na minha casa, então, aí, não tem nem como imaginar essa situação. Só se ela acontecer mesmo pra ter a noção real da emoção, né, de receber o Santo Padre aqui na minha residência. Aí eu vou abraçar ele nessa hora, vou dar um beijo na mão dele ou no rosto, onde ele quiser deixar, né? Na hora que eu vou ver o que é que eu tenho que falar aqui, a reação é... A gente fica meio abalado com a situação dessa, né? Mas aí tu vai ver na hora que a gente consegue falar. Às vezes pode até nem conseguir falar nada, né? Quando ele entrar pela porta, eu mostrar meus filhos, os quatro, pra que ele abençoe todos eles. Se ele entrar na minha casa, eu vou falar obrigado, Papa Francisco, pela sua humildade. E eu sou uma felizada, sou uma privilegiada de recebê-lo. Vamos fazer o cafezinho pra ele, no esquema mesmo. Eu acredito que pode ser que, porque da igreja pra cá, é a primeira casa, né? Tem bar, tem outras coisas aí, mas a primeira casa é essa daqui. Pode ser que o pessoal, dali pra cá, o pessoal vai se aglomerar mais aqui, assim, pode ser que ele entra logo aqui. Eu tinha uma estratégia, mas eu não conseguia uma bandeira do São Lourenço, aí eu ia botar um bandeirão do time do coração dele, estendido ali na janela, pra ele, quando olhasse aquele bandeirão, falar. Ali tem um que torce pelo mesmo time que eu, vou ver quem é. Mas eu não conseguia essa bandeira, de bandeira difícil de achar. Agora eu tô deixando por conta do Espírito Santo tocar. É muita gente querendo, né? E isso é uma bênção. Então, se ele não vir à minha casa, eu vim na casa dos outros, e eu vou estar feliz do mesmo jeito. Tô pensando em botar o sofá aqui embaixo, pra mim ficar em igualdade de condições com as outras casas, porque a minha casa é a única que tem uma escada pra ele subir. Aí me disseram que é mais difícil eu ser a casa que ele vai entrar. Acho que eu vou botar, montar uma sala aqui na garagem, vou deixar o carro longe e vou botar o carro aqui, o sofá pra receber embaixo. Ele tem jeito de ser muito simples, né? Eu vi ele descendo do avião, como ele desce a escada tão firme, né? E eu sou mais velha do que ele. O Papa é o Papa da humildade. Não tem que fazer grandes festas, é só receber mesmo com o coração aberto. O Papa tem que me ver como eu sou. Eu sou assim mesmo, então se calhar dele entrar aqui na minha casa, vai me encontrar do jeito que eu sou. Minha casa é uma casa simples. É incrível como você vê como as coisas são possíveis de serem feitas e não são feitas. Aí quando tem algum, uma pessoa, um santo padre, qualquer celebridade que vai naquela localidade, como os serviços aparecem um atrás do outro sem você pedir. Eu acho que deve melhorar um pouco pra gente, né? Eu não digo tudo, né? Mas eu já vi falando hoje que diz que ele daqui dois anos ou três ele vai voltar de novo aqui. Falei, tomara que ele voltasse pra acabar de melhorar.